Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem o link aí, vai aí. Mas depois desse lance aí desse show, você continuou batendo em todo mundo. E qual foi a primeira coisa que te tentaram cancelar, você lembra? Qual a primeira tentativa de cancelamento com uma coisa específica? Porque até então, você sentiu que os caras tão te olhando feio, tão tentando pegar coisa, mas teve alguma coisa logo após esse show? Ou separaram alguma piada? Eu acho que qualquer coisa que eu fazia a partir dali, começaram a... A virar. Se antes era humor, começou a virar ofensa. Se era piada, começou a virar declaração. Foi nessa época que começaram a falar qual é o limite do humor? Vem dessa época? Vem dessa época, vem bem um pouquinho daí, foi por aí. Até então podia fazer humor com tudo, mas cara... É, foi bem aí mesmo, foi bem aí, cara. Começou esse negócio de limite do humor. É uma época que todo mundo zoava tudo, que não tinha problema e começou a ter essa divisão. Foi gradativamente até chegar hoje. Cara, que hoje eu não sei se vai melhorar esse negócio não, cara. Tá insuportável, cara. Você que tá voltando a fazer show agora, você tá vendo, cara. Tem comediante querendo censurar os outros. Comediante. Não, tem cara que é mais militante que é comediante. É. A piada já não importa mais. É mais o discurso. Você tem que vir com a militância. Você sabe que já me falaram isso, né? Que tipo, não... Não importa mais a piada. Não importa rir. Não. O mais importante é o que fica na... Não vai cair nessa. Cara, tipo, não é uma palestra, né, velho? Vai cair nessa. Esse cara é famosão? Hã? Tem, tem vários famosões aí. Tem vários. Tem vários. Normalmente, quem é o cara feministo é o cara que bate na namorada, que é escroto. A gente viu agora do Marcius Menem, né, cara? Claro, claro. Era um cara que cagava na sua cabeça, não era? Tem uma história de um festival, velho, que você me falou que ele fez as suas piadas. Você contou a piada pra ele? Foi no Risorama. Foi no Risorama. Aí você já via que o cara já não... É. Foi no Risorama, eu entrei lá e eu não lembro o ano que foi. Talvez foi 2009 ou talvez foi 2010. Foi um desses dois anos, eu não lembro direito. E eu fiz umas piadas do Requião. O Requião era o político que comeu mamona. Tô ligado. Do Lula. E o Lula falou isso. É veneno, hein? Aí cuspiu. Achei isso muito engraçado. E eu fiz umas piadas dele em Curitiba. E como na plateia tinha um pessoal que eu não sabia, mas que era adversário político dele, eu não fazia ideia, a reação da plateia, que já foi grande, se juntou com a reação daquelas pessoas, ficaram em pé, baterem em mesa. Foi uma reação gigantesca por causa dessa piada. Foi uma coisa fora da curva, que eu assustei. E o Márcio Smelling tava lá. Só que o Márcio Smelling não ia fazer show. Ele não foi lá pra fazer show. Foi lá pra quê? Pra fazer rolê. Sei lá. Falaram que ele foi atrás de uma atriz do Zorra lá. Falavam isso. Aí ele veio aqui pra tentar pegar... Supostamente. É, supostamente ele foi atrás de uma atriz do Zorra que tava fazendo sucesso na época. Mas ele não foi pra fazer show. Ele só foi lá pra visitar. E quando eu desci do palco, ele falou, vem cá, o que é isso aí que você falou em cima, que deu esse monte de riso? Requião? O que é Requião? Aí eu expliquei. Requião é um político daqui, comeu uma mona. A minha piada é por causa disso, disso e disso. Eu comparava o Requião com barata, com uma mona pra matar. Ah, eu fiz minhas conexões lá. Sim, funcionou pra caralho. Pra caralho. Ah, é isso, é? Nossa, que reação. Nunca vi ninguém reagir assim. Parabéns, muito bom. Muito bom. Falei, legal, cara. Saí falando, pô, gente fina esse Marcio Mellen da Globo, gente boa. Aí teve a segunda sessão. Aí o Diogo Portugal falou, o Marcio Mellen pediu pra fazer aí. Ele nem tá escalado pra fazer o show. Mas ele pediu pra fazer. Ele pode dar uma palinha? Eu falei, pode. Mas ele pode entrar antes de você? Eu falei, pode. Aí ele entrou antes de mim e fez as piadas do Requião. Caralho, cara. Aí eu tava lá embaixo e eu falei... Não, não pode ser verdade. Sério? Como assim, cara? Ele desceu como... Se nada tivesse acontecendo. Não, não aconteceu nada. Desceu e tava... E contou mais ou menos ainda, porque como não é dele, não sabia dele que você tava falando. É, não tinha embocadura. É, não tem embocadura. Ele não entrega com a segurança aqui. Saiu toda travada. Só fodeu mesmo a piada. A gente já não podia fazer de novo. Desceu pra até a boa, né? E tal. E foi embora. Caralho. E você sabia já do lance da Calabresa? Ela já tinha te procurado antes de ter vazado pra infrêncio? Quando... É, tem uma coisa... Você é muito amigo dela ou não? Eu sou amigo dela. Sou bem amigo dela. É engraçado, porque... Mais de ano eu sabia. Ah, é? Um dia ela chamou eu pra jantar e todos aqueles detalhes que ela contou na Piauí, ela tinha me contado pessoalmente. Caralho. E ela falava muito pra mim também no WhatsApp, que ela tava... Não aguentava mais, porque ela sofria muita retaliação, sofria muita perseguição, sofria muita pressão na Globo, porque ela tava deprimida, ela tava sugada, tava se sentindo péssima por estar lá. Aí eu chamei ela pra fazer o filme dos Terminadores do Além. Aí ela topou e ela falava, pô, obrigado por ter chamado, pelo menos eu espairo um pouco a cabeça, que tá foda, porque ela fez o filme meio que numa... no ápice... Ah, é? É, eu acho que ela tava bem mal essa época que ela fez o filme. Nessa época do filme eu não sabia essas coisas do Marcio Smeney, ela só falava que tava mal, que tava sofrendo muita pressão e tal. No fim do ano passado, que ela me chamou pra jantar e contou com todos os detalhes. De lá pra cá, é engraçado isso, porque de lá pra cá ela falou, eu falei, algumas pessoas falaram. Mas ela já tinha ido pra imprensa ou não? Ela já tinha publicamente falado? Já tinha vazado em alguns lugares, ninguém ligou muito. Aí teve aquele... Fala aquela carta. Só virou quando saiu na Piauí. Aí saiu na Piauí, aí virou verdade. Porque Piauí na teoria é uma revista esquerdista, né? Aí, pô, aí depois que saiu lá, tudo foi verdade. Mais de um ano que todo mundo tá falando. Aí saiu lá e tem um endossamento que agora pode falar. Caralho, porque, pô, eu tô há anos falando assim, mas cadê um mexeu com uma, mexeu com todas, com a calabresa? Eu tô mais de ano perguntando. Cadê um mexeu com uma, mexeu com todas? Exatamente, cara. Se você for no meu Twitter lá, eu tô lá falando, porra, mas já falou, já denunciou. E cadê um mexeu com uma, mexeu com todas? Porque o Zé Maier encostou a mão na mulher, que aliás falam que era amante dele, né? Eu ouvi essa história. Tinha uma ligação, uma mulher, eles estavam de pá virada, a mulher denunciou. Na hora, mexeu com uma, mexeu com todas, lincha o Zé Maier, acabou pro Zé Maier. Pro Márcio Smelling, velho, foram meses. Foi quase um ano. Ele fez um vídeo nojento, cara, acho que foi pra UOL também, respondendo, chorando. E falou, caralho, que ainda vai processar todo mundo, inclusive a calabresa, velho. É o cachorro, o rabo balançando o cachorro. E sabe o que vai acontecer, cara? Provavelmente nada. Daqui a pouco ele volta. Não sei, acho que não. E isso a gente sabe que no meio também, a gente conversa muito. Claro que a gente pode dar nomes, mas de assédio moral, de assédio sexual com as meninas do... Acontece. E aí, quem faz isso, são ou poderosos, ou gente que usa a carta do racismo, ou de alguma coisa, de alguma minoria. Então não pode mexer com esse pessoal. É, geralmente o cara, quando é militante, fala, não me denuncia não, senão vai estragar a causa. Exatamente. Então pela causa, é igual o cara de igreja. O cara de igreja sofre abuso do pastor, aí o pastor fala, não fala mal de mim, senão vai queimar o filme das igrejas. Aí a pessoa engole o abuso. É o militante quando comete assédio. Não fala que eu fiz assédio não, senão queima a nossa causa. É aquele negócio de nós contra eles, né? A gente contra eles. Você quer fazer, mas os caras vão se fortalecer. A gente contra eles.